E aí galera, suave, começando aqui mais um vídeo sobre o novo PES 2022 no Xbox 360 aqui no canal E hoje galera, eu vou estar fazendo uma, não é uma review, eu vou estar testando um modo de jogo que eu nunca cliquei para jogar Mano, é sério cara, é que é a partida aleatória rapaziada, tipo assim, no dia de hoje né, por exemplo, eu vou pegar o FIFA 22 né Eu vou pegar o FIFA 22 para jogar somente a temporada, que é muito legal, muito divertido, eu gosto demais Até chegar na primeira divisão, ganhar o título, é muito legal mano Então, tipo assim, eu só compro um jogo, comprava o PES, comprava o FIFA para jogar apenas um modo de jogo e pronto Tá ligado? E foi o que aconteceu com esse PES 18 né, com esse modo, entendeu? Eu vi uma gameplay desse modo sim, um pouquinho só Eu vi que é bem, é meio que um draft, sei lá, um pouquinho estranho também Então, eu vou jogar aqui junto com vocês, beleza? Vou testar aqui, porque é sério cara, desde o lançamento eu não joguei esse modo Então, tomare que eu goste né, porque eu vi que é um pouquinho confuso também, igual eu falei estranho Mas, enfim, bora que bora, tá certo? Então, aqui de início já deixa o seu gostei aqui abaixo Mano, já vai clicando aí para estar me ajudando Se vocês é novo por aqui, se inscrevam no botãozinho aqui abaixo E do lado, ative o sininho das notificações Clique na opção todos, tá? Porque assim, quando eu lançar um vídeo novo, o YouTube vai estar te notificado Beleza? Então, bora continuar aqui Que tal o seguinte? Selecione um time base para aplicar o seguinte ao seu time Nome é do time, uniforme, emblema, é formação e estratégia Então, a gente tem que seguir nessa ordem, aparentemente, certo? Então, vamos lá Uniforme, emblema, formação e estratégia Então, vamos lá rapaziada Vamos aqui em PSG, certo? Vou acabar esquecendo que era para ser em ordem, mas tudo bem Então, vamos aqui, PSG escolhi, esse é o meu time Que aparentemente vai estar com o uniforme, né? E tudo mais Contra o Manchester United, beleza? Então, vamos lá Você pode definir até quatro categorias em que os jogadores serão escolhidos Time, Liga, Nacionalidade e Região Ao não selecionar as categorias Você permite que o jogo escolha jogadores aleatórios Aí não O Arsenal, vai Ficou assim, tá certo? Vamos escolher aqui o adversário, correto? É isso aí, correto Tomara que seja o correto Coloca para mim no comentário se você já deve ter testado, jogado e demais Lançamento, ou ainda estou jogando Se você esqueceu, então coloca aí para mim o seu feedback Fechou? Vamos aqui clicar em OK Rodada de troca, vou estar colocando aqui em duas, tá? Eu acho que agora vai ter aquela trocação de jogadores, né, manos? Vamos lá Fechou Vou clicar aqui em OK Os jogadores de todos os times foram escolhidos A primeira rodada de trocas começa agora Escolha um jogador alvo da troca do adversário e confirme em OK Então, vamos lá Então, vamos lá Escolher aqui O Coutinho Sim Por que não? Coutinho ou Griezmann? Vai o Coutinho mesmo, vai Escolha um jogador que não quer trocar Não quero trocar Sérgio Ramos Não quero trocar Sérgio Ramos Isso Escolher um jogador desnecessário Deixa eu ver aqui Desnecessário? Vai você aqui mesmo Não conheço Estou colocando OK mesmo Jogadores confirmados Avançando aos resultados da troca Bom Parece que já escolheu o Coutinho como alvo da troca United escolheu o Sérgio Ramos como alvo da troca Os dois times protegeram seus jogadores Avançando para as trocas de jogadores desnecessários Tá O resultado da última rodada de trocas foi aplicado A segunda rodada começa agora Tá Escolhi aqui o De bala, vai Vai O jogador que eu não quero trocar Mané Mané Não quero trocar mané Innecessário Vai Vai você Sei lá, cara Meio que confuso Isso aqui Isso aqui combinaria muito mais para online Tá ligado, rapaziada Não sei se tem Uma versão online disso Para nova geração Eu não consegui Então como eu não consegui O United ficou aí com o Sérgio Ramos Entendi Beleza É, o time dele ficou Muito superior Ao nosso, né, cara Mas suave Vamos escolher aqui O uniforme aqui Lembrando que eu estou jogando Através do patch De joker Beleza, rapaziada Vai lançar uma nova atualização deles, tá Quando que lançar Eu já vou trazer para vocês Aquela cobertura completa Fechou? Bom Eu posso aqui estar escolhendo aqui O estádio Então Vamos estar escolhendo aqui O Old Trifled mesmo, tá Vamos aqui no plano de jogo Para ver como está o meu time, cara Ah, não está Não está ruim não, rapaziada Tiago Silva Rikimi Tá legal, rapaziada Tá legal, tá legal Bom Vamos iniciar assim mesmo Comechou Então Nessa tela de carregamento Já deixa o seu gostei Se inscreva Se você é novo por aqui Ative o sininho Comenta aí O que está achando E é isso Bora Para o jogo Você que se liga na Globo Caio Ribeiro Sua expectativa Comentarista a Globo Vamos ver o que os treinadores Prepararam para o jogo de hoje Eu estou na expectativa De uma grande partida Super ofensiva Comechou Vamos lá, rapaziada Bora fazer a boa Sala aí, ó Tô curtindo maneiro Até Eu acho que eu não soube Jogar esse modo aqui Tá ligado Mas coloca no comentário Que eu fiz de errado O que eu poderia fazer aí Porque O Naita de pegou O Sérgio Ramos Ai meu Deus Vai suave, rapaziada Boa Vamos sair jogando aqui Certo Bota o menino Tenta a jogada Isso Toca mais à frente Emberto com o Sala Que virada Sala Que isso Nada Nossa senhora Caramba Caramba Vai pra cima da marcação Boa bola Tenta sair jogando Roberto Firmino Bola tocada na esquerda Vamos lá Vamos lá, Tio Caramba Melhor não Tenta fazer a ligação Foda Que isso Cavani Boa Passe não Passe não Legal Chegou Cortando E toque Goal Passa Vou tentar impedir Jogar em cima da bola Mas não Resolva não E o gol é muito bonito A conclusão é perfeita Agora os dois a dois Falem Falem feio no lance Pega muito bem de chapa No alto Faz um belíssimo gol E acabou sim O primeiro O primeiro tem Ah mano Esse jogo aqui Ele é bom pra jogar Com um amigo seu Tá ligado Chamar um amigo Pra jogar Igual eu falei Online também Comunharia muito Tá ligado Mas sei lá É que É legalzinho Pra isso Pra isso Tá ligado Jogar solo Acho que não 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 pegou muito não Tá ligado É um modo Que só vou jogar hoje Tipo Não me interessou Tipo Pra Me viciar Tá ligado Ficar jogando mais vezes Não mano Vou pegar Vou gravar Vou gravar esse vídeo Vou mandar pra vocês Já era Tá ligado É só isso mesmo Porque Eu vi uma gameplay Desse modo Calma aí Ó Ó Nossa Pontinho Rasteirinho Golaço Sabe de quem Camisa 10 Então, voltando ao assunto Eu vi um gameplay desse modo Bem pouquinho Que eu vi Que tinha uma cutscene Depois que você seleciona todos os jogadores Aparece uma cutscene De um jogador desaparecendo Tá ligado? Mas a Konami, né, mano Tirou essa cutscene E só deixou pra nova geração É foda, galera Complicado, né Nossa E paulado na trave Algo tão simples, mano Tá ligado? Algo, porra, mano Fácil de colocar aquela cutscene Que é tão legal, é interessante aquela cutscene Os jogadores aparecendo e tudo mais Até então Tipo assim, eu cliquei no modo Pra jogar Pra ver se realmente tinha essa cutscene Mas no final Nada, tá ligado? É suave Mas suave Aí já vem um Grisma aí, ó Será? De vários times que eu escolhi Tá uma bagunça isso aqui Tá uma bagunça Aí já vem o Cavalho Já chutou Esquece, Cavani Esquece Vamos aqui, isso Vamos reverter a situação, time Vamos reverter, pai Bora dar Mendita no gol? Nossa senhora Nossa senhora Vai sair jogando Passa, parça Passa, mano A jogada era boa, velho A última contra-ataque, Juiz Ah, deixava, Juiz Olha o traíro aí, ó Carro com toda a statu, velho Caramba, mano Da hora, da hora Então Esse foi o vídeo Eu testando aí Um novo modo E aí de jogo, né Que de novo Não tem nada Mas pra mim aí foi Espero que todos tenham gostado Se você gostou Aqui desse vídeo Deixa o seu curtir Se inscreva Se você é novo Ative o sininho Comenta o que você achou E aí Você já jogou esse modo? Coloca aí pra mim no comentário Tá certo? Eu espero ver você Num próximo vídeo Aqui no canal Nero Oficial O seu canal oficial Sobre a antiga geração De consoles Aquele forte abraço E falou